Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar não é 8, não é 9, mas sim 10 melhores celulares pra gente comprar agora no final do ano Black Friday tá chegando ano que vem, se você quiser comprar até o meio do ano que vem, provavelmente esses daqui vão ser as melhores opções pra vocês comprarem Não vai ter outras, tem outros modelos parecidos, mas esses aqui realmente são os melhores, com os melhores preços Então vamos começar do começo, vou passar um por um, vou mostrar pra vocês foto, desempenho, então pra você comprar um celular pra você usar sem se arrepender Pra que você possa jogar, usar ele sem travar, independente do que você vai fazer, tirar fotos, boas fotos da sua família, de quem você gosta, com uma qualidade legal E guardar, porque é o único jeito a gente eternizar os momentos, são com as fotos, então meu, eu não quero uma foto toda pixelada, toda ruim, não Eu quero uma foto boa e com preço justo, então esses são os melhores celulares que a gente pode comprar agora em 2022, no final do ano, pra usar em 2023 Vamos começar com ele, Redmi Note 11, lembrando pessoal, aqui não tem nenhum celular abaixo de mil reais Porque como eu falei pra vocês, a ideia é ter celulares bons, com fotos boas, no mínimo as fotos, né, que são um dos pontos muito importantes Então Redmi Note 11 saiu a lista aí dos celulares mais vendidos desse ano e ele é o primeiro, né, um dos mais vendidos aqui no Brasil E isso é um ponto muito importante, esse celular custa mais ou menos mil e cem reais, mil e cento e pouco Então essa é a faixa de preço desse celular, se você quiser comprar o link de todos que a gente tá mostrando aqui Está aí na descrição como Redmi Note 11 aí na Amazon Brasil, você parcela em 10x sem juros E outros modelos de Xiaomi, geralmente o melhor preço pra você comprar é na Amazon Brasil, o link tá na descrição Bom, porque o Redmi Note 11 tá em primeiro lugar e é uma das melhores opções Primeira coisa é o preço, né, a gente tá a começar a subir o preço agora Esse celular aqui tem uma tela AMOLED, ou seja, essa tela aqui é maravilhosa, né, a mesma tela que você vai encontrar no celular mais top É uma tela de 6.43 polegadas AMOLED Full HD Que faz que você tenha os pretos realmente pretos, olha só Aqui onde é preto tá apagado, permite você ter esse Always On Display E pra vocês terem uma comparação de uma tela AMOLED, que é essa tela que a gente tem aqui Com uma tela IPS, uma tela mais barata, é esse vídeo que vocês estão vendo aí, ó Redmi Note 11 do lado de um celular com uma tela IPS Você pode ver que você não vai ter cores tão fiéis Então assim, no dia a dia isso vai fazer diferença Quando você tá assistindo, quando você tá usando, vendo uma imagem Quando você tá vendo com o Ray-Ban a tela do seu celular, você consegue enxergar melhor do que uma tela IPS Então isso aqui faz toda a diferença, é uma tela mais premium que você tem nesse celular E depois quando eu comentar sobre outros celulares, vocês vão lembrar o que é a tela AMOLED e o que não é Bom, então a gente já tem essa tela super top A gente tem o alto-flante estéreo, ou seja, o áudio sai aqui em cima e aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês um exemplo Olha só pra vocês terem uma ideia do que é o alto-flante estéreo Vou aumentar, é alto, o áudio sai aqui Quando eu tampo, continua saindo aqui em cima Então ele sai aqui e aqui E outra vantagem também, isso aqui, nos celulares da Xiaomi Quando eu aumento ou diminuo o volume, ele aparece essa bolinha aqui Eu posso, por exemplo, abaixar o volume do Google Chrome e deixar o volume da música aumentado Então eu consigo regular individualmente cada volume do meu celular Isso é bom pra quando você tá jogando, quando você tá, tipo, numa chamada e ao mesmo tempo ouvindo uma música Você consegue ouvir várias coisas ao mesmo tempo com os celulares da Xiaomi Isso vai servir pra todos os modelos Beleza, a gente tem infravermelho, tem tela pra frente de ouvido O leitor digital fica aqui na lateral, ó E funciona muito bem, né? Tem que apertar, aí ele vai desbloquear E esse celular aqui tem um processador Zepra Eagle 680 Que permite que você rode todos os jogos com muitíssima tranquilidade É um celular intermediário, né? Não é o mais barato, mas é um celular intermediário Também não é top Dá pra rodar todos os jogos tranquilo Não esperem gráficos incríveis e tudo mais Mas não, ele aguenta rodar tudo tranquilo Eu vou abrir Asphalt 9, que é um jogo relativamente pesado, né? E a gente vai conseguir jogar aqui tranquilamente Ele tem 6GB de memória RAM 128GB de armazenamento Dá pra colocar cartão de memória E dois chips também Então assim, é realmente um celular muito, muito completo mesmo Vocês viram, tem umas melhores telas Tem um desempenho bem legal Auto-falante estéreo USB-C pra gente carregar O leitor digital fica aqui na lateral Depois de eu mostrar aqui jogando A gente vai pras câmeras Olha só, pessoal Roda tranquilão Gráficos bem legais, ó Chovendo aqui E ele vai realmente de boa Então assim, isso é muito importante Isso é realmente muito equilibrado E agora, né? Sabendo que dá pra gente jogar O mais importante agora são as câmeras Só que a gente tem esse aplicativo de câmera principal, né? O que vem aqui no nosso celular Que já é muito bom Câmera de 50MP a principal E a frontal tem 13MP Só que o que eu fiz Foi instalar um outro aplicativo de câmera, né? Que é a Gcam Que minhas fotos eram assim, né? Câmera normal Eu consigo tirar fotos assim É simplesmente esse outro aplicativo aqui, ó Ó, eu vou deixar o link na descrição do aplicativo Se você quiser que eu fale assim Não, eu quero o Redmi Note 11 Realmente é um dos melhores É o mais vendido Eu vou comprar ele O link tá na descrição Do aplicativo de câmera Você já instala E essas fotos que você vai conseguir tirar com ele Realmente é uma câmera muito boa E pelo preço Não é à toa Que ele é um dos mais vendidos Realmente no Brasil Meu, realmente faz muita diferença O próximo smartphone Pra quem quer uma opção Da Motorola É o Moto G52 Esse celular aqui Tem esse design Bem bonitinho também Tem um leitor digital Também na lateral E eu não tenho nem muito O que comentar Sobre o Moto G52 Porque ele é exatamente Igual o nosso Redmi Note 11 Ele tem exatamente A mesma tela A mesma taxa de atualização Mesmas câmeras O mesmo processador Zé Prego 680 Roda todos os jogos Igual o Redmi Note 11 Então Quanto a smartphone Você tem as mesmas coisas A única diferença Que fica aqui embaixo No tela do fone de ouvido Ele também tem O Moto Fone de estéreo Saiu áudio aqui embaixo E aqui em cima Exatamente igual O Redmi Note 11 A única diferença Aqui do Moto G52 Que você tem a garantia Aqui no Brasil Um celular vendido Pela Motorola Brasil Outro ponto também Do Moto G52 É que você tem NFC Que você não tem No Redmi Note 11 Ou seja Você consegue cadastrar O seu cartão Ele vem até O aplicativo Carteira Deixa eu ver Se está aqui O aplicativo Você cadastra O seu cartão E consegue fazer Pagamentos Por aproximação Então Essas são as únicas Diferenças E a câmera Vou mostrar Algumas fotos Agora tiradas Com o Moto G52 E bom Vocês estão vendo As fotos Exatamente Os mesmos celulares Os dois Tão uma bateria De 5.000 mAh Que dá para passar O dia inteiro Com tranquilidade Mesma velocidade De carregamento Exatamente Dois celulares Bem parecidos Em tudo A única diferença Que eu falei Para vocês Esse modelo Tem NFC Redmi Note 11 Vai ter a MIUI Com o sistema Da Xiaomi Que muita gente Acaba escolhendo Por conta do sistema Então essas são as diferenças O preço é praticamente O mesmo também Link está na descrição Inclusive esse modelo Aqui eu comprei No mercado livre Vamos para o próximo E antes Vocês vão ter que clicar No gostei Clica no gostei E se inscreve no canal Clica no gostei Para ajudar Porque meu É um vídeo Realmente Que dá um trabalho Para a gente fazer Conseguir todos os celulares Para trazer para vocês Para trazer para vocês Todo ano A gente consegue Então deixa o like Para ajudar de verdade E se vocês quiserem Receber promoções Essa semana Falar meu Quando estiver barato Eu quero saber Eu quero pegar o menor preço Tem os grupos Aí na descrição Então corre Entra que é ilimitado Ainda mais agora Nessa época do ano A gente vai abrir para vocês Então entra aí na descrição E corre Para ficar esperto Para receber essas promoções O próximo smartphone É um celular mais novo Que a Xiaomi relançou O Poco M5S Esse smartphone aqui É exatamente o Redmi Note 10S Porque agora é escrito pouco aqui Só que ele é um celular interessante Ele já está ficando mais barato Aqui no Brasil Você encontrava ele por R$1.700 Agora é um celular Que você já encontra facilmente Por R$1.300 R$1.200 E é um baita de um smartphone Por quê? É uma tela AMOLED Full HD Uma tela realmente Igual do Redmi Note 11 Só não tem a taxa de atualização De 90 Hz Outra vantagem aqui A gente tem o alto-fone estéreo Também O alto-seca aqui em cima Seca aqui embaixo USB-C Entrada da fone de ouvido Leitor digital Fica aqui na lateral E outro ponto aqui Que destaca muito nesse celular É o desempenho Ele tem um processador Da MediaTek O Helio G95 É um processador Bem mais potente Do que o Redmi Note 11 Do que o Moto G52 Então é um processador Que para vocês terem ideia Faz 350 mil pontos Ao do Tudo Benchmark Ele se equivale Ao processador do Galaxy M23 Que está até mais caro Do que esse modelo Então é um celular Realmente voltado a desempenho Com uma tela legal Um áudio legal Então a galera que vai jogar Eu não preciso nem abrir aqui O Asphalt 9 Mas vocês sabem A gente já fez vários vídeos Sobre esse celular aqui Ele roda tudo com muita tranquilidade Então assim Ele está bem à frente Do Redmi Note 11 E do Moto G52 Principalmente se você quer desempenho Outra coisa bem legal É as câmeras Sensor principal de 64 megapixels Vocês estão vendo Algumas fotos tiradas com ele A gente tem a câmera frontal De 13 megapixels Mesma quantidade de megapixels Do Redmi Note 11 E do Moto G52 Bateria para o dia inteiro E como eu falei para vocês O foco desse celular Vai ser o desempenho Essa linha é a Asphalt 9 Enfim Mas eu não preciso nem abrir O jogo aqui Ele vai rodar tranquilamente E como é um celular mais novo Ele foi lançado há alguns meses Você vai receber mais atualizações Do que outros modelos também É um celular muito interessante E vale a pena vocês conferirem Link dele está na descrição Também tem bateria de 5 miliampere Para durar o dia inteiro Com tranquilidade Na verdade aqui ó Redmi Note 11 Moto G52 Poco M5S Galaxy A33 Todos tem bateria de 5 miliampere Para durar o dia inteiro Com tranquilidade Vai durar até mais de um dia Dependendo do uso Que você Dependendo do seu uso Com o smartphone Agora o próximo É o Galaxy A33 Da Samsung Eu não coloquei nessa lista O Galaxy A53 Que é uma versão acima Só que Um ponto muito importante Que eu preciso falar para vocês É que o Galaxy A33 Tem o mesmo processador Do A53 Então por que você vai pagar Mais caro Para ter o mesmo tanto de desempenho Aí já não vale a pena O A53 De fato E esse celular O preço caiu bastante O Galaxy A33 Você consegue encontrar aí Na faixa de Mil e trezentos Mil e quatrocentos reais Ó Meu Story Rinhozinho Bem bonito Tem o mesmo design Da geração completa Da linha A Você tem o USB-C Aqui embaixo Alto-falante Na parte de cima O slot As suas quatro câmeras Aqui atrás Com o flash Ele não tem entrada Afrima de ouvido Ele é um celular Que tem o leitor digital Na tela Então você tem o leitor digital Aqui ó Você consegue desbloquear Na tela É um diferencial também A tela Super AMOLED Full HD Ou seja Você tem a mesma tela Que você vai ter aí No Redmi Note 11 também Esse celular aqui A gente tem uma taxa De atualização De 90 Hz Você pode ir em configurações Aqui você tem A suavidade da tela Você consegue aumentar Aqui para 90 Hz Eu já deixei Ela fica um pouco mais fluida É melhor para a gente jogar Usar o próprio smartphone Assim como o Redmi Note 11 E o Moto G52 Tem também Eu acabei de atualizar ele Tá bem bonitinho Já está com o Android 12 Tem todas as configurações Aqui o que está bem legal Outro ponto importante Que ele roda todos os jogos Com muita tranquilidade Como falei para vocês É o mesmo processador Do Galaxy A53 Esse celular aqui Tem um processador Exynos 1280 6 GB de RAM 128 GB de armazamento E ó Starlink of Duty Asphalt 9 Até o Guinness Impact Que é um dos jogos Mais pesados Que existe na Play Store E você vai rodar Com muitíssima tranquilidade Para vocês terem uma ideia Esse celular faz 415 mil pontos Com o Antutu Benchmark Se você não sabe O que é o Antutu Benchmark É um aplicativo Que mede a pontuação Quanto mais pontos Mais potente o smartphone Assim que as empresas medem Qual potente é o processadores E dispositivos Que elas fabricam Então isso é muito importante A gente saber Então ele é muito potente Para rodar todos os jogos Com muita tranquilidade Até agora É o mais potente da lista Só que ele tem esse design Com a bolinha aqui Gota Que é uma característica De celulares Que custam menos Mas enfim É um bom celular Para a gente comprar Tranquilamente Então você vai ter Uma tela muito legal Muito desempenho E as câmeras Melhor do que eu falar É mostrar para vocês Algumas fotos Que eu tirei com o Galaxy A33 Câmera principal De 48 megapixels Com sensor Sony O que é muito bom E a frontal de 13 megapixels E ele também tem Bateria para o dia inteiro Então você vai ter um celular Realmente muito legal Bem equilibrado Com bateria para o dia inteiro Para você não esquentar a cabeça E câmera legal Tela legal E um desempenho Realmente muito bom E o preço dele Está excelente Você vai encontrar ele Por R$ 1.400 R$ 1.300 Vale muito a pena Mesmo Só para você passar O próximo ano Tranquilamente E é claro Vamos tentar encontrar ele Mais barato Nessa semana O link de todos Está aí na descrição Dele também Então você confere Na descrição Que a gente vai atualizar Os links Tem para você pegar O lugar mais barato E confiável É claro E o tempo passa Eu tento não falar dele Mas não tem como Galaxy S20 FE Está aqui na nossa lista Por que? Foi um dos stories Que mais fez sucesso Só que ele fez sucesso Quando custava R$ 2.200 R$ 2.500 Agora imagina Um story que custava R$ 2.500 Fazia muito sucesso Custando R$ 1.700 Às vezes você encontra Por R$ 1.500 Meu Tem que fazer mais sucesso ainda Por que? Galaxy S20 FE Como eu falei para vocês Tem a tela AMOLED também Vocês já podem ver Que está acesa em algumas partes Igual do Redmi Note 11 Como eu mostrei o exemplo Para vocês Até apareceu uma atualização Para mim Só que esse celular aqui É o S20 FE com 5G Esse celular tem algumas coisas Que outros celulares aqui não tem Primeiro ponto Ele é à prova d'água Então você tem um celular À prova d'água Leitor digital também é na tela Ele tem carregamento por indução Que você não tem Em outros Androids Aqui nessa mesa Ou seja Você coloca na base Ele vai carregar sem fio É um celular à prova d'água Como eu falei para vocês Tem USB-C Auto-filando estéreo O alto sai aqui Sai aqui em cima Tem a gotinha aqui Como eu falei para vocês Separada Que dá uma característica Um arzinho de celular Mais premium E outro ponto muito importante É o desempenho desse celular Eu instalei aqui Guinness Impact Que é um dos jogos Mais pesados que existe Asphalt 9 E você roda todos Com muita tranquilidade O processador Que a gente tem aqui No Galaxy S20 FE É o Snapdragon 865 Com 6GB de RAM Meu É um monstro Realmente um monstro Ele faz mais ou menos 650 mil pontos O Bluetooth Benchmark Que é uma excelente pontuação E está atualizado Com Android 12 Rodando aí A One UI 5.0 Tranquilamente É um celular realmente Que você não vai ter Nem um pouquinho De dor de cabeça O celular Super equilibrado É claro Tem uma bateria De 4.500 mAh Que dá para durar O dia inteiro também Tranquilão E outro ponto É as câmeras Que ainda não A gente quer câmeras Boas nos nossos Smartphones O celular realmente Bem equilibrado Então vocês vão vendo Chegando nessa faixa De preço De sei lá Até o Redmi Note 1 Já está bem equilibrado A gente tem um desempenho Legal A gente tem câmeras boas A gente tem uma tela legal E bateria por dia inteiro Antigamente A gente tinha celulares Que a câmera é boa Mas o desempenho É horrível Ele só trava Ou Ah ele é muito bom Para jogar Mas a câmera é muito ruim Então a gente quer O celular é equilibrado E nessa lista Eu coloquei todos Muito equilibrado E o S20 FE A câmera dele É melhor do que eu falar É mostrar também Para vocês Olhem algumas fotos Tiradas com o Galaxy S20 FE A câmera tem 12 megapixels A traseira Mas uma câmera excelente Com sensor da Sony E a frontal tem 32 megapixels Também Uma qualidade muito boa Então assim Realmente o celular É muito bom Para tudo que você for fazer Nessa lista até agora Os melhores Que na faixa de preço Você vai comprar Vai ser Redmi Note 11 Você não vai se arrepender É o celular realmente Muito bom pelo preço Galaxy S20 FE Até agora E vamos para os próximos Agora E o próximo É o Redmi Note 11 Pro 5G Eu já mostrei Bastante ele para vocês E realmente Ele tem diferenciais Que nenhum outro Aqui nessa mesa tem Nenhum outro Primeiro ponto Ele é o único celular Aqui que carrega Com 67 watts Ou seja Você consegue até Acompanhar A velocidade que ele carrega Para vocês terem uma ideia Ele vai carregar Em mais ou menos 50% da sua bateria Em 20 e poucos minutos Nenhum faz isso Então se você precisou De bateria Colocou na tomada Em poucos minutos Você já vai ter bateria Suficiente para usar Com certeza Por algumas horas Então isso é um ponto Muito importante E um diferencial Além de ter todas as coisas Que os outros modelos tem Claro Quanto mais caro Vai ficando os smartphones Que a gente vai falando aqui Quanto mais desempenho ele tem Ele vai rodar jogos Por mais tempo Ele vai demorar muito mais Para travar E eu digo isso em tempo Em meses Em anos Porque você está pagando mais caro Ele é mais potente Os aplicativos e jogos Vão ficando mais pesados Mas o celular é potente Então os mais baratos Vão começar a travar primeiro Do que os mais caros E os mais potentes Não é só preço que importa não Então isso é um fato Muito importante Que a gente cita aqui E o Redmi Note 11 Pro 5G É um celular que também Tem uma tela AMOLED Muito bonita Outra coisa que é um diferencial Aqui é a taxa de atualização De 120 Hz Ou seja Ela é bem mais fluida Que as outras telas Isso é um ponto Muito importante Principalmente para quem Quer uma fluidez a mais Quem vai jogar Quem vai usar o smartphone É uma tela diferenciada Além de ter o alto Fando estéreo O alto sai aqui embaixo Com USB-C Sai aqui em cima O áudio também Tem entrada A fã de ouvidos Mesmo sendo o celular Mais premium Tem o infravermelho Para controlar TV E ar-condicionado Todos os lugares da Xiaomi Tem A gente tem câmeras Muito boas também Sensor de 108 megapixels Olha algumas fotos Que a gente tirou aí Com o Redmi Note 11 Pro 5G Realmente uma câmera Bem interessante A frontal tem 16 megapixels É uma câmera Bem legal também E outro ponto aqui Sobre o Redmi Note 11 Pro 5G É o preço Você encontra ele aí Entre 1800 e 1900 reais Mas como eu falei para vocês O celular é realmente Muito equilibrado Tendo tudo do melhor E o diferencial Que é a velocidade Que você carrega ele Em desempenho A gente tem um processador Muito bom Aqui eu tenho o AnTuTu instalado Eu fiz o teste Para vocês verem Ele faz aí de 370 a 400 mil pontos O AnTuTu Benchmark Tem uma pontuação bem legal Ele é tão potente Quanto um Galaxy A53 Como eu falei para vocês E ele acaba sendo o melhor Por isso eu não coloquei O Galaxy A53 na mesa Porque não é só o desempenho Que importa E sim as outras coisas Que a gente acaba tendo Desse celular E bateria de 5 miliampere Para durar o dia inteiro Carregando muito rápido O leitor digital Fica aqui na lateral também Funciona muito, muito bem Bom O próximo smartphone Realmente o diferencial É o desempenho Poco X4 GT Eu acho que vocês já conhecem O celular Se vocês não conhecem É um dos celulares mais potentes Que a Xiaomi já lançou Pelo preço Então se você quer desempenho Que eu só vai para usar No longo prazo Sem se preocupar com desempenho Esse é o smartphone Realmente focado aí Em desempenho E principalmente Para a galera que vai jogar também Deixa eu aumentar um pouquinho O brilho aqui Para vocês verem Esse é o painel da MIUI Já está atualizado Com a MIUI 13 É um celular que está na faixa De R$2.500 R$2.400 O preço está caindo bastante Mas é um celular Para você usar Por muito tempo A gente já comparou ele Com o iPhone 14 O iPhone 14 Pro Realmente desempenho Ele dá um show Para vocês terem uma ideia A gente tem um processador aqui Tão diferenciado Que é um processador Dimensity 8100 Que faz 814 mil pontos No AnTuTu Benchmark Eu vou pegar o iPhone 12 iPhone 12 Que custa R$4.000 R$3.800 Mais ou menos E vou abrir o AnTuTu aqui Ele faz 690 mil pontos Contra esse celular aqui Que custa R$2.500 Olha a diferença Não tem como Ele consegue ser mais potente Do que o iPhone 12 Não significa que o iPhone 12 É ruim Meu É excelente Só que realmente É um software que está muito barato Com desempenho Monstruoso Então você vai rodar aí Todos os jogos Todos os aplicativos Com muitíssima qualidade Com o melhor gráfico possível Outra coisa Que você tem uma tela Se for em configurações Você tem uma tela Com uma taxa de atualização De 144 Hz Isso significa Que você vai ter uma tela Com uma taxa de atualização De um monitor gamer Quem compra um monitor A galera que joga Os Pro Players Da vida Vão ter uma tela Que atualiza 144 vezes Meu É uma tela Realmente muito fluida É um diferencial gigantesco Que a gente tem aqui No Poco X4 GT Além de ser um celular bonitão Também tem câmeras legais Vou mostrar algumas fotos aí Tirada com o Poco X4 GT Câmera principal de 64 megapixels E a frontal de 16 megapixels Com sensor da Samsung Também é um celular Que tem 5.000 mAh de bateria Nessa tela aqui Tem 6.6 polegadas Porém Não é uma tela AMOLED É uma tela IPS Então é um ponto Que realmente Eu acho que fica faltando aqui No Poco X4 GT Mas É um celular realmente Bem completo Com foco e desempenho Tem a entrada Fim de ouvido O alto quanto é estéreo Nessa ódio aqui em cima Aqui embaixo E leitor digital também É aqui na lateral Realmente celular diferenciado Para quem quer desempenho É um celular que a galera Curte bastante Principalmente quem joga O próximo modelo Também da Xiaomi É realmente Um dos modelos Que eu mais gosto aqui Por ser aquele celular Equilibrado Como eu falo para vocês Por ele ter tudo do melhor Com preço legal O Poco F4 É um celular que tem Na parte também De 2.400 reais E sinceramente Eu prefiro ele Do que o Poco X4 GT Ele é um modelo Que tem 5G Já é um celular Com 5G Apesar de parecer Que isso não importa muito Câmera de 64 megapixels Olha as fotos Que eu tive com esse celular Realmente melhor Do que o Poco X4 GT Tem a câmera principal De 64 megapixels A frontal De 20 megapixels Uma qualidade bem legal Isso não é só Por conta da câmera Mas sim Por conta do processador Que é da Qualcomm Processador Snapdragon 870 Com 6 GB de RAM Tem a versão De 8 GB de RAM Realmente É um processador Muito bom Também para você rodar Todos os jogos Com qualidade absurda Para vocês terem uma ideia No AnTuTu Ele faz mais ou menos 700 mil pontos também Então isso é realmente Muito, muito potente Além de ter essa tela AMOLED Com uma taxa de atualização De 120 Hz Então é uma tela Realmente também Muito boa É a mesma tela Que você vai ter Num iPhone 14 Pro Da vida Então é uma tela Diferenciada Que você tem nesse celular Alto-falante também estéreo Seca aqui em cima Seca aqui embaixo USB-C O leitor digital Fica aqui na lateral É só apertar aqui Para desbloquear E como eu falei A vantagem é a tela Comparado ao Poco X4 GT Se você quer desempenho Você vai ter também E uma tela melhor ainda Além de uma bateria De 4.500 mAh Que dá para passar o dia inteiro Com tranquilidade E é um celular Que lembra bastante Os iPhones Por ser todo quadradinho Os novos Que é tudo quadradinho Então isso é realmente Muito bom Muito interessante Principalmente foto Câmera Desempenho Bateria Tudo do melhor Em um celular Que custa 2.500 reais E se você quer iPhone Eu separei O iPhone 11 e o iPhone 12 Que são os mais vendidos E os mais procurados Desse ano Se você tiver que realmente Com um pouco mais de grana Vai com o iPhone 12 Que está caindo o preço Ele custa em média 3.800 reais A ideia é que ele fique Mil reais mais alto Do que o iPhone 11 Que fica custando 2.800 2.900 Mas a gente vai tentar Encontrar promoções O link dele está na descrição Direto da Amazon Brasil E a Apple vende oficialmente lá Então a chance de a gente Conseguir promoção É bem grande A diferença do 11 para o 12 é O 12 a gente já tem Essas bordas quadradinhas Ele para em pé Em qualquer superfície plana Isso não vem a caso Mas a principal diferença É a tela Aqui a gente tem uma tela IPS Como eu falei para vocês No começo do vídeo E aqui a gente tem uma tela OLED Ou AMOLED Onde os pretos São realmente pretos Outra diferença É que o iPhone 12 A gente já tem 5G E no iPhone 11 não E restos Os dois são bem parecidos O iPhone 12 Simplesmente tem tudo melhorado Do que tem já no iPhone 11 Então as câmeras Do iPhone 11 São bem legais Vocês estão vendo as fotos Aí tiradas com o iPhone 11 Todas as câmeras De 12 megapixels E no iPhone 12 Também tem todas as câmeras De 12 megapixels E olha algumas fotos Realmente isso é um pouquinho melhor Do que o do iPhone 11 Outro ponto também É que você vai ter Mais desempenho Mas o iPhone 11 Dá conta de tudo Roda todos os jogos Com muita tranquilidade Faz 500 mil pontos E como eu falei para vocês Vai rodar nos próximos anos Com muita tranquilidade Realmente o iPhone 11 Você não vai se arrepender O iPhone 12 Menos ainda Link de todos os modelos Aí na descrição Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Compartilha Manda para a tia Para o tio e para a avó Para realmente fazer Uma boa compra Do próximo smartphone Deixa o like E aí pessoal Valeu E aí